Para representar esta chuva de bênçãos que iremos receber, estaremos em contato durante esses sete dias com aquela que representa a Arca da Aliança e segundo o Jericó, afim de derrubar as muralhas pelas mãos do Senhor. Também hoje fazemos memória a Santa Mônica, que assim como ela, sejamos um povo orante e verdadeiramente cristão, assíduos nas orações para alcançarmos bênçãos e graças. Com muita alegria, vamos iniciar cantando. Levante-se, 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 levante-se. Levante-se, levante-se. Levante-se, levante-se. Levante-se, 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 levante-se. Levante-se, levante-se. Levante-se, levante-se. Levante-se, levante-se. do amor, aleluia, vamos patragar, Jesus, nos ganhou a vitória, aleluia, Jericó Boa noite irmãos e irmãs, sejam todos muito bem vindos, bem vindas a esse início de Cerco de Jericó, primeiro dia, todos vocês com muitas preces, orações, queridos nos corações, talvez um pedido especial que vai acompanhá-los durante esses sete dias, já hoje queremos colocá-lo diante de Deus e pedir que todos os muros do pecado, do vício, do mal, da doença, do problema familiar, financeiro, profissional, caiam por terra, amém? Então o coração nosso, essa certeza, os muros cairão por terra, amém? Fala no seu irmão, os muros cairão por terra, as muralhas cairão por terra, todas as muralhas de negatividade, de pecado, cairão por terra, nós confiamos no poder da oração e hoje celebramos na liturgia da igreja a memória de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, era o modelo de oração para nós e hoje estamos acompanhando nessa missa de abertura do Cerco de Jericói, vamos nos entregar a Deus um e trino, cantando agora o sinal da cruz, com muita fé. Em nome do Pai, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui, estamos aqui, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui, para louvar e agradecer a Deus. Vem dizer, vem adorar, vem agradecer, vem dizer, adorar, vem agradecer, vem dizer, adorar, A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos pedir perdão ao Senhor, todos os nossos pecados, tantas das muralhas que temos na nossa vida, também são ocorrências consequentes dos nossos pecados. Então vamos agora pedir perdão e muitas outras muralhas que não são consequências dos nossos pecados, às vezes, diante delas, temos toda aquela falta de confiança, de fé, de perseverança no Senhor para derrubá-las, vencê-las. Pelas vezes que esse Espírito de incredulidade, de desconfiança, de desânimo, tomaram conta de nós, vamos pedir perdão, vamos clamar a misericórdia de nossos pecados. Perdão, Senhor, perdão, 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 perdão As vezes Prometi Perdão Senhor Perdão Senhor Pelos mares Te causei Pelas coisas Te farei Teu irmão Que eu judei Perdão Senhor Pelos mares Te causei Pelas coisas Te farei Teu irmão Que eu judei Perdão Senhor Perdão Senhor Perdão Senhor Perdão Senhor Perdão Senhor Teu pecado Vem a par Com teu amor Perdão Senhor Perdão Senhor Perdão Senhor Perdão Senhor Por que sou Por que sou Te entregue Te entregue Te entregue Perdão Perdão Senhor 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 Feliz izes A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Glória, glória, glória Ao Pai, criador, ao Filho, Redentor e ao Espírito, glória Ao Pai, criador, ao Filho, Redentor e ao Espírito, glória Não só para pedir, mas para agradecer Agradeça, vai com Deus do Senhor Obrigado, Senhor, pelo dom da minha vida Obrigado, Senhor, pela minha saúde, pela minha votação Pela minha família Obrigado, Senhor, pela igreja Obrigado por esse dia de oração Esse cerco abençoado Onde muralhas começam a cair Obrigado, Senhor, muito obrigado Obrigado por todos os vovores Por todas as súplicas Que o Senhor estará correndo nesses dias Hora, hora, nesse cerco de Jericó E é a tua presença, Eucarística Obrigado, Senhor, pelo poder da oração Pelo poder da Eucaristia Pelo poder da comunidade reunida Obrigado, Vossa, Senhora Pelo santos Pelo anjo Que nos acompanharam nestes cerco de Jericó Muito obrigado Por toda a restauração Por toda a cura Por toda a bênção Que o Senhor vai me levar Vai fazer acontecer Na minha vida E por causa deste cerco Muito obrigado Boa pra você Tenho aqui por você Deus Santo e Poderoso Boa pra você Boa pra você Boa pra você Amém. 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 O Senhor vai virando muralhas de tristeza, de mágoas, de muito ódio que estava no seu coração, angústia, desespero, medo, depressão. O Senhor já está começando a derrubar estas muralhas. Obrigado. Muito obrigado. É só você ir se entregando ao Espírito Santo. Não tenha medo. E você vai sentir essas muralhas caindo mais e mais até o fim. Realmente, o Senhor já está fazendo isso no seu coração. Permite louvar o Senhor. Aplausos Deus para Deus. Aplausos. 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 E sejamos atentos à palavra de Deus Que nos pede que sejamos um povo vigilante e orante A leitura da primeira carta de São Paulo ao texto do Anicélio Irmãos, ficamos confortáveis Em meio a toda angústia e tribulação Pela notícia acerca de vossa fé Agora sentimos-nos reviver Porque vós estáis firmes no Senhor Como podemos agradecer a Deus por toda a alegria Que nos invade diante do nosso Deus por causa de vós Noite e dia rezamos efusivamente Para nos rever e completar o que ainda falta na vossa fé Que o próprio Deus e nosso Pai e nosso Senhor Jesus Dirijam os nossos passos até vós O Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos Aumente e transborde sempre mais A exemplo do amor que temos por vós Que assim ele confira os vossos corações Numa santidade sem defeito Aos olhos de Deus, nosso Pai No dia da vida de nosso Senhor Jesus Com todos os seus santos Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Aos olhos de Deus Com todos os seus santos Com todos os seus santos Quando dizeis, volta eu como o Filho de Adão Pois mil anos para vós são como o homem Uma vigília de uma noite de evasão dos outros Saciai-os de manhã com o vosso amor Saciai-os de manhã com o vosso amor Ensinai-os a mudar os vossos dias E darei ao vosso coração sabedoria Senhor, voltai-vos até quando partareis Em dignidade e compaixão de vossos cérebros Saciai-os de manhã com o vosso amor Saciai-os de manhã com o vosso amor Saciai-os de manhã com o vosso amor Exultaremos de alegria todo dia E a honrade do Senhor e nosso Deus Saciai-os de manhã com o vosso amor 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 Se pudesse tomar lugar no corredor Tem muita gente lá atrás, lá fora E está um pouco frio Pode entrar no máximo possível Pode tomar lugar no corredor E também aqui nas laterais Pode entrar, pessoal Pode entrar novos amor E o teu coração transforma Teu coração transforma Teu amor Porque teu bem É o teu de amor Minha alma está E quer ficar demais Porque Jesus é a minha paz Ele diz que o aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Ele diz que o aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia O Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a Vós, Senhor! Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Ficai atentos, porque não sabeis em que via dirá o Senhor Compreendei bem isso, se o dono da casa soubesse a que horas vivia o ladrão Certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada Por isso também vós ficai preparados Porque na hora em que menos pensais, o Filho do homem virá Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados Para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado Feliz o empregado Cujo Senhor o encontrar agindo assim Quando voltar Em verdade nos digo Ele confiará a administração de todos os seus bens Mas, se o empregado mal pensar Meu Senhor está demorando E começar a bater nos companheiros A comer e a beber com os bêbados Então, o Senhor desse empregado Virá no dia em que ele não espera E na hora que ele não sabe Ele o partirá ao meio E lhe imporá a sorte dos hipócritas Ali haverá choro e ranger de dentes Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Aleluia 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 Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Pai, sentar, se os que puderem Para A meu busco ainda então Para colocar todos para dentro da igreja Para melhor participarem E é sempre o ideal A casa hoje de Deus está pequena Eu acredito que vai ficar cada dia menor Durante esse cerco Porque A gente quando é tocado pela graça de Deus Se entusiasma, se anima E o nosso testemunho Acaba arrastando muitos outros Convidando e trazendo muitos outros Essa que é a verdade E assim que é a verdade Esse que é a verdadeira evangelização Não é o anúncio É o nosso testemunho Então nós percebemos A partir da palavra de Deus de hoje Como Deus Está querendo algumas coisas De nós neste cerco Vamos dizer que essa palavra Não é por acaso Não é uma coincidência É uma deucidência Não é? Deus está aproveitando Desses sete dias Para nos falar coisas Que são muito importantes Primeiro Ele quer Ele quer completar a nossa fé Através desse cerco Ele quer aprofundar a nossa fé Fazer a nossa fé mais viva Perseverante Uma fé Mais de entrega ao Senhor A Ele mesmo Ele está querendo isso Uma fé mais profunda Um conhecimento maior Um segmento maior A Ele Através desse cerco É o que Paulo falava Os céssicos Precisamos aqui A completar A fé em vocês É o que está acontecendo E vai acontecer Em todo este cerco de Jericópolis Depois Paulo falava Isso vai equipar Para vocês Para nós aqui A santidade Perfeita O cerco É para nos tornar Mais santos E mais santas Amém? Amém Para isso Toda a celebração A oração A vida Da igreja De missão De evangelização De liturgia De caridade Visa isso A santidade Perfeita Então Nós também estamos aqui Para receber graças De bênçãos especiais Mas uma coisa Que às vezes pode passar Desapercebida É isso A obra de Deus É nos tornar Mais santos E mais santas É isso que Ele quer aqui Em primeiro lugar Tudo mais Vai nos sendo acrescentado Mas o mais importante É isso Uma pessoa Às vezes Testemunhava para mim Eu fui na igreja Para o Senhor Curar minha perna Ele demorou Dez anos Para curar minha perna Eu fiquei tão santo Nesses dez anos Foi tão bom Por isso que a gente Demorou Mas Ele curou Mas Ele não só Curou minha perna O Senhor Me fez uma pessoa Seguidora dele Missionária dele O Senhor me fez Uma pessoa Mais santa Melhor Mais feliz Ele foi curando Tantas outras coisas Na minha vida Que estavam ali Capricando Estavam com problemas Tantas graças Ele foi me dando A mais Todos esses dez anos Ela falou que Um tempo Ela até esquecia da perna Até se esquecia da perna Porque Ela estava recebendo Tanto de Deus Isso já aconteceu Com algum de vocês aqui? Já? Pediram uma coisa Estão recebendo outras Até Não foi assim? Quem já aconteceu isso? Levanta a mão Puxa vida Bastante Comigo também E é bem verdade Como Deus é bom Como Ele é amoroso E nesse Evangelho Algo fundamental A vigilância Até Servo de Jericó É oração Muito oração Intensa oração Mas vigiai E orai Orai E vigiai A vigilância Que Jesus pede Estejam prontos Para me servir Para serem meus empregados Meus servos Estejam prontos Para quando eu vir Chamá-los Para o meu banquete Banquete do Reino Celeste Fim da missão de vocês Aqui na Terra Estejam prontos O servo bom Ele está pronto A servir A se dispor A qualquer momento A qualquer hora Ele faz o que o Senhor O seu Senhor Está querendo Está esperando O que Ele está pedindo Ele atende naquele momento Não é para amanhã Ou depois da manhã É já É naquele momento Então temos que estar Sempre preparados A melhor maneira De estar preparado É estar servindo Orando É estar em comunhão Já com o Senhor Com os irmãos Com a igreja do Senhor É o fundamental Então a vigilância O espírito de vigilância Então o círculo Ele ajuda muito nisso São horas e horas De adoração Né? Seguidas Dias de adoração De celebração Porque alimentam Nosso espírito De vigilância Estar atento Servindo Os sinais Os apelos de Deus Eles mudam De tempos em tempos Eles mudam Mesmo estando Na mesma vocação Na mesma família Na mesma paróquia Não é? No mesmo sacerdócio No mesmo patrimônio Na mesma família Os apelos de Deus Eles mudam As missões mudam E nós temos que estar Nesse espírito de vigilância Para estar de acordo Com a vontade Com os planos Isto é fundamental Então o Senhor Ele tem muita coisa Para nós Muitas revelações Profecias Muitas bênçãos Olhem bem nos olhos Do teu irmão Diga O Senhor tem Muitas bênçãos Para você Nesse centro De Jericó Muitas bênçãos Muitas Não serão poucas Serão muitas Então Vocês estejam Atentos a isso Esse é o espírito De vigilância Essa atenção Essa disposição Disponibilidade Essa prudência Esse discernimento Dos sinais Dos muitos sinais Das palavras Dos símbolos Dos momentos Dessas missas Desses momentos de oração Que teremos fora as missas E em todo O dia a dia nosso O momento central Agora do dia a dia De vocês Esses sete dias Sempre no meu serão As sete missas Do cerco de Jericó Então tem que não Perdê-las Tem que não Deixar de participar Né Vive hoje Esse compromisso Primeiro dia Com o Senhor De encontrar De deixar-se Conduzir por Ele Nessas celebrações Nesse cerco todo Eu sei que isso vai exigir Renúncias Sacrifícios Com certeza Mas Jesus também Carregou a cruz Por nós Amém Amém Ele fez o maior Desacrificio Então vamos nos dispor A isso Que olha Não tem ressurreição Não tem vitória Da vida Se não houver A morte Né Se nós não assumirmos A morte A renúncia O sacrifício Essa é a verdade Então vocês vão perder Algumas novelas Ah que pena Vão perder o caminho Das índias Não é Mas vocês estão No caminho De Jesus Não é melhor Ô Senhor Caminho de Jesus Esse é o melhor Do caminho Que o caminho É o melhor É o melhor Que o caminho É o melhor Mas você não pode Cochilar O cérebro bom Fiel O que vigia É aquele que não Cochila E talvez muitos Estavam Cochilando até agora Dormindo Tem gente Até rompendo Na fé Diante das coisas De Deus Das missões De Deus Até rompendo O Senhor Vai te dar Aquele chapalé Vai te jogar Da cama Para baixo Tá certo Vai te acordar Neste ser Para muitas coisas Vai aumentar Ali o seu Espírito E vigilância Coisas que você Antes não conseguia Ver, entender Não conseguia Fazer Você conseguirá A partir Deste ser Amém Amém O Senhor Inspirou muito Quando me preparava Para essa missa De hoje Ele me dava Muito essa palavra Realidades novas Muralhas Velhas Caindo E o Senhor Construindo A casa dele O santuário dele Nos nossos corações É verdade E eu me lembrei De uma pequena história Que fala um pouco disso Da vigilância Da esperteza Para as coisas de Deus Né? Emé Bordeira Dessa pequena história Ela fala um pouco disso Né? Aquele homem Tão afobado Tão inquieto Né? Tem muita gente Assim paciente Foi no aeroporto Esperar um avião Ela ia aguardando O seu voo E E No passado o tempo Ele ali todo inquieto Tinha paciente Ele falou Vou naquela lojinha Comprou uma boa revista Um jornal Vou ficar dentro É Ele pegou Um saquinho de biscoitos Comeu uns biscoitinhos Para passar o tempo E ele foi lá Te pegar o seu voo Uma grande sala As pernas E ele foi lá Estava lá De repente Sentou-se Uma senhora Ao seu lado A senhora Estava ali E ele Nem quis Chapar Ele não gostava Muito de conversar Com as pessoas E se relacionar Tinha dificuldade Também um pouco De medo Né? Não sabia Como as pessoas Podiam reagir Tem pessoas Que não gostam De ser Importunadas E ele fez isso Ele começou A ler O seu jornal Sua revista E não queria muito Papo com aquela mulher Com a senhora E de repente Ele viu a senhora Abrir o saco De biscoito Ele ficou só olhando Ué Não é meu saco De biscoito Ela vem E ela pegou O biscoito E começou A comer Aí ele falou Nossa Abriu o saco De biscoito Deu o saco De biscoito E comeu o biscoito Tá Aí ele falou Ah vou comer também Aí foi lá Vamos ver se ela se troca Sabe que ela não percebeu O que ela deu Foi lá Pegou o biscoito também A mulher olhou pra ele Deu uma risadinha Ela fria Tá rindo O que que essa mulher quer Aí ele comeu o biscoito Aí ela pegou Outro biscoito Foi dois Não pediu nem nada Nem licença Nem obrigado Que mulher mal agradecida Enxerida Mulher dessa Prometida Parece A gente de má fé Vai pegando as coisas Dos outros Assim Pegou o biscoito Ele falou Vou pegar um também Pegou Pegou Comeu Aí ela deu uma risadinha Pegou o terceiro biscoito Aí foi ele Pegou o quarto Nessa O saco foi esvaziando E ninguém falava nada Só que ele por dentes Estava se matando ali Mas ela desaporada Que mulher é essa? Parece que nem comeu em casa E pega o meu biscoito Não pede Não agradece Não fala nada Tá achando a nota Tá rindo Ele começou a pensar O que é isso? Até que só tinha o biscoito Ele olhou o biscoito Ela olhou também Aí ela pegou O último biscoito E chegou o voo Daquela mulher Ela não agradeceu Não falou nada Ela disse Tchau Tudo de bom pro senhor Bom voo Tchau, tchau E vai com Deus Boa viagem Também precisa vir agora Foi embora Conversava nada Ele falou Não entendi Que mulher Por que ela fez isso? Comeu Passe todo o meu biscoito Não pediu Não agradeceu Nem falou do biscoito Nem puxou outro assunto Só ria Balançava a cabeça Não sei o que Quando ele foi Colocar a revista E o jornal Na bolsa dele Ele viu Que o saco de biscoito Ele estava Inteirinho na bolsa Ele confundiu Ele é que comeu O biscoito da mulher Ele fez exatamente Aquilo que estava Reprovando na mulher Julgando na mulher Ele achou Que ela estava errada Que ela estava Usando de má intenção Que era safada Aproveitadora Saporada Sabe o que? Ingrata Mas no fundo Ele tinha praticado Tudo aqui Para a caração Sem se dar conta Nisso Achava-se O dono da verdade O dono do biscoito O dono da folcada branca O lugar preto O dono da folcada branca O dono do biscoito O biscoito da mulher E ele estava ali Sem querer também Aproveitando E falou Nossa Como eu fui injusto Como eu fui grato Como eu quis Fui que fez mal Para aquela mulher Eu cometi um engano O erro E ainda culpei Projetei isso Para ela Então é isso Que acontece Quando nós Vacilamos Na nossa vigilância Podemos correr Esses riscos Confundir as coisas Não saber mais O que é de Deus O que é dos homens Não saber mais O que é de Deus O que é do inimigo Deixar as coisas Negativas Entrar Tomar conta Da nossa vida Pecado Vício Os maus sentimentos As más emoções É Estão tomando conta Sem perceber A gente vai tirando As oportunidades Os biscoitos De Deus E dos outros Nós vamos nos saciando Devorando O que é do outro O que é de Deus De forma incorreta Injusta Ingrata E não temos mais O discernimento A prudência De fazer tudo Como Deus Quer que a gente faça Então é muito importante Ter essa vigilância E nenhum momento Passou na cabeça dele Que poderia ser outro saco Etc E viver onde Ele tinha colocado E às vezes nós Também procedemos Assim Não nos damos Contra Do que Estamos fazendo Ou deixando De fazer Diante dos planos De Deus Para nós Para a nossa família Para o casamento Para aquele ministério Para aquela pastoral Aquele serviço Que temos na igreja Para o próprio Deus Então irmãos e irmãs Hoje o Senhor Está mostrando Está dizendo Esse saco de biscoito É seu Esse aqui é meu E Ele vai me revelar Muito isso Ele vai nos dar Muito esse discernimento Essa vigilância Durante esse cerco De Jerôme E Santa Mônica Mãe de Santa Agostinha Rezou 30 anos Pela conversão De seu filho Então há graças Como eu dizia No lado penitencial Que nós já pedimos Há muito tempo Ao Senhor E não recebemos Mas olhe O que a igreja Hoje nos aponta O que o Senhor Está mostrando para nós Uma mulher Uma mãe Que dobrou um joelho 30 anos Para ver a conversão Do filho O que essa mulher Não chorou O que essa mulher Não se desesperou Um filho Completamente Desviado Dos caminhos de Deus Um homem Que se embriagou Da filosofia De outras verdades Do paganismo Que tinha uma vida Mundana Com mulheres Com vícios Ele teve até um filho Adeudado Mas Olha o tamanho Da conversão De Santa Agostinha Ele se tornou Um cristão De verdade Depois disso Padre E até bispo Até bispo Da igreja Era o tempo Que o povo Aclamava O bispo Ele foi aclamado Bispo De pôr O que ele escreveu Livros E livros E livros Estão hoje À nossa disposição Nas livrarias Católicas Outras Tratados De teologia Cidade de Deus Sobre a trindade Escreveu Muita coisa Muita coisa Interpretação Dos salmos Ele escreveu Muita Até a igreja Proclamado Doutor É também Bispo E doutor Da igreja Santo Agostinho Amanhã É a memória dele Um dia a mãe Outro dia o filho Santo Agostinho Amanhã Então Como demorou Essa graça Mas olha o tamanho Ela teve Tudo É o que eu digo Aquela mãe Só esperava Que ele fosse Um cristão Um bom cristão Mas olha o que Deus fez Fez dele Um dos maiores Santos Da igreja O Papa Pêntos Ele fez Fez muitas Tese Teologia Doutorado Santo Agostinho Ele sempre Em seus discursos O cita Cita muito Pela sua Profundidade Teológica Sua sabedoria Santo Agostinho Era o homem Que ficava Vigilando Santo Ambrósio Foi um Esse bispo Ele vive O que ele prega Ficava vigiando Santo Ambrósio E esse bispo Vivia tudo aquilo O celibato E todas as outras virtudes Que Santo Ambrósio Pregava em Milão Agostinho e Amado De perto E o testemunho De Ambrósio E a oração De Mônica Da mãe Converter Santo Converter Mas demorou Trinta anos Olha só Eu espero Que as graças Que você esteja esperando Demolem menos Do mundo Do imediato E quando se trata De sofrimentos De dores E males Nós queremos Nos livrar O mais rápido Possivelmente Isso é do ser humano Não é? Claro Nós não nascemos Para sofrer Nós nascemos Para sermos felizes Para vivermos bem De bem com a vida De bem com Deus Com os outros Mas nem sempre é assim Tem graças Que demoram Mas eu digo a vocês Quando elas vêm Olha o exemplo De hoje De amanhã Elas vêm com tudo Elas vêm com tudo Deus tinha muitos planos Quando ele recolhia Aquelas lágrimas De Santa Mônica Lágrimas de mãe Eu sei que muitas mães Aqui Derramaram E estão derramando Lágrimas Pelo bem Pela cura Pela conversão De seus filhos e filhas Eu sei disso Há alguns casos Há alguns anos Até de nós conhecemos Mas Eu repito O Senhor Não Nos decepciona O Senhor é fiel O Senhor é verdadeiro E Ele Está Com as mãos Na nossa história Ele está Nos abençoando Nos protegendo Muitas coisas A gente até vai discernir Vai conseguindo perceber Nesses caminhar Outras Talvez a grande maioria Não É que nesses Nó de Santa Filórica Vem o pessoal lá Padre O que é isso aqui Explica pra mim Só o Espírito Santo E Santa Filórica Que eu também não tenho Por que que deu Nó desse jeito Por que que deram Três nós juntos A gente tem Deduções Interpretativas Só isso Ou pode até ter Uma revelação Mas Nada que a gente Possa dizer Afirmar É isso Ou é aquilo Com exatidão Isso não Agora Eu já concluí Pessoalmente Você recebe Graças As quais Você nem pediu Você nem sabe Que eram necessários Que eram importantes Quantas vezes Você já não foi Preservado De um acidente De um roubo De uma violência De uma doença Você não sabe Eu não sei Humanamente É impossível saber Não é De uma demissão Não sei Mas o Senhor sabe E os seus santos Na unção Na comunhão Do Espírito Santo Na vida Do céu Do paraíso Eles podem talvez Ter esse acesso E intercedem Com nós Então os nós Misteriosos Às vezes você nem pediu Nada em especial Para Santa Filomena Ou para algum santo Da tua devoção Mas que você recebe Graças Recebe As pedidas E até as não Pedidas Mas necessárias Para a tua vida Aí eu falo Para as pessoas Quando você chegar lá Você bate um papo Com ela Com o Senhor Aí você vai descobrir Olha a sua coisa O que foi esse nó Aqui Esse nó Que eu vi Esse triplo Esse nó Deu um japonês Com depressão Na minha paróquia E ele recebeu Uma âncora De nós Como tem na imagem De Santo Filomena Aí ele mostrou Eu falei Olha Você está recebendo Muita coisa Não sei o que Mas ele está recebendo Mas ele já tinha Uma depressão profunda Ele saiu Dessa coisa Foi curado Olha a coisa E quantas outras graças Includidas Juntas Unidas Esses nós Que vem juntos De uma vez Numa mesma área Da vida Podem haver muitas graças Correlacionadas Com certeza Então irmãos e irmãs Vamos acreditar Vamos nos entregar Para deixar o Senhor Fazer maravilhas Na nossa vida Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Fica agora em pé Tem preces prontas Sim? Sim Ótimo Ótimo Vamos lá Vamos fazer então nós Vamos agora Arreter nossos braços Olhe pela tua família Olhe pela tua casa Olhe pelos teus filhos Olhe pela tua saúde Pelos teus trabalhos Pelas tuas finanças Negócios Pelas tuas empresas Olhe agora Olhe tudo diante do Senhor Olhe pelo seu ministério Pela sua pastoral Pela sua vocação Vai olhando Vai olhando Vai pedindo ao Senhor A intervenção poderosa Sobre a natureza Ao do Senhor Na tua vida Nesta área da tua vida Na tua sexualidade Nos teus pensamentos Na tua fé Vai pedindo o Senhor Vai pedindo o Senhor Eu estou aqui Porque o Senhor me trouxe O teu amor me buscou O teu amor me inspirou Me conduziu Até aqui Até este primeiro dia Do cerco de Jericó E eu sei que o Senhor Deve muitas bênçãos Muitas graças Apesar dos meus erros Apesar de as vezes Ficar ali comendo No saco de biscoito Do outro De fazer por isso que não teve Conscientemente Ou inconscientemente O Senhor De ter magoado O perdido De ter o Senhor Frustrado Senhor Eu estou aqui hoje Com aquele filho Que quer voltar Aquele filho Que quer receber Todo o teu perdão Todo o teu amor Toda a tua vontade E misericórdia Eu clamo agora Senhor Que venha Com o nosso Espírito Santo Para me ungir Para me abençoar Para ungir E abençoar Todas essas áreas Da minha vida Que as muralhas Caiam o Senhor Que as muralhas Caiam Perante a tua voz Perante o teu nome Santo e poderoso Perante o poder Do teu Espírito Santo Caiam as muralhas Perante a intercessão Da bem-aventurada Virgem Maria Nossa Senhora de Fátima De São Miguel De todos os anjos E santos Que comigo estão O meu anjo Da guarda Senhor Aquele anjo Que o Senhor confiou Para me proteja Para me guiar Para me abençoar Senhor Com todos estes Eu abençoo Para que as muralhas Caiam por terra Todo o Espírito De desargonia Conjugal E familiar Também na comunidade Na paróquia Caiam por terra Todo o Espírito De maldição De magia De bruxaria De macumbaria Invocaram sobre você Sua vida Caiam por terra Todas essas muralhas Todas essas muralhas Toda muralha Da inveja Toda muralha Do sudo Toda muralha Do viço Das drogas Do alcoolismo Do jogo Do acuntério Estão na tua casa Caiam por terra Quando a muralha Do vidro Da depressão Da insegurança Da angústia Da vingança Do ódio Cai por terra As muralhas As muralhas Dificuldades financeiras Profissionais Caiam por terra Senhor Jesus Todas aquelas muralhas De contaminação espiritual Você passou por doutrinas Religões Ou até ainda está Tessando Deus Indo num lugar Por outro Por curiosidade Por ignorância Não importa Caiam por terra Senhor Todas essas muralhas De boca De graça De curiosidade Espirituais Vamos agora Fazer um canto Pode ser do Espírito Santo Por um vocativo Em nome de Deus Como vocês Entirem E forem inspirados Mas a nossa entrega É o que é mais importante Visualize o rosto De Jesus E dá um encontro Nesse olhar Nesses lábios De Jesus Ouça A pessoa Dos lábios De Jesus O teu nome Ele te chama Pelo amor Ele te diz Eu quero te abençoar Porque eu te amo Eu quero te libertar Porque eu te amo Eu quero te curar Porque eu te amo Eu quero restaurar A tua vida O teu casamento A tua família A tua paz O teu emprego Porque eu te amo Eu te amo Jesus dizendo Eu te amo E o olhar de amor O olhar de paz Envolvendo você Penetrando o seu olhar E te dando essa luz Essa força Essa graça O Senhor te envolve O seu Espírito Santo Ele derrama O Espírito Santo Dele Pelo olhar de amor Que eu tenho Amém Vai cantando E se entregando Amém É o meu olhar É o meu olhar Do seu novo Beleza É muito bem De cabeça Do Espírito Você Do Espírito De Deus E Deus Com isso A riqueza Em teu coração E Deus Sobre sua riqueza Em teu coração Amém 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 Em meu coração É tão lindo Tão simples Cristo aberto e tão suave O Espírito Santo de Deus Tão suave e grita É o Espírito Santo de Deus Abra os seus corações E mergulhe no Espírito de Deus Deixa o Espírito Santo Possuir em você Vencedores Que em todo esse ser O Espírito Santo Se entrega ao longo de línguas Vai soltando sua língua, sua voz Entregue sua voz ao Espírito Santo Diz Deus por você Em você Desde que você nunca tenha acordado assim Tente agora Entregue Entregue sua mente O seu coração O que precaste é verdade Porque as lágrimas de muitas mães aqui De muitos pais O Senhor tem recolhido há anos Há tempos e tempos Vai chegar ao tempo em que Ele Erguirá sua mão Estenderá sua mão E vai derramar Essas lágrimas como chuvas de bênçãos Sobre vocês Obrigado Senhor Obrigado Senhor Muito obrigado Muito obrigado Eu sinto a opção do Espírito Santo Ele está se derramando Ele está se movendo no meio de nós E curando um problema no ouvido No ouvido direito de uma pessoa Obrigado Senhor É o Senhor tocando o problema de gastrite Uma gastrite muito adiantada Eu estava em sala Obrigado Senhor É o Senhor tocando medos Muitas fobias Medos Medos diversos Ele está tocando as áreas traumáticas da mente Que originaram esses medos E Ele está te libertando desses medos Vem do céu LouRADOS OUIA 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 as 30 pessoas estão recebendo o dom de orar em Deus você que está escrito nesse dom apanhe a mão isso, obrigado Senhor, muito obrigado bendito e louvado sejas a mão que acabava de orar pessoas que estavam com dor de cabeça já não estão sentindo mais aquela dor levante sua mão, obrigado essa dor já passou a tua unção está me tocando amanhã sete pessoas com problema na coluna estão sendo empolgadas e sendo amigliadas nessas flores bendito e louvado sejas a mão que eu não queria chato e ele o seu filho está viciado em drogas há 20 anos ele será ele será o inferno obrigado o seu filho está viciado e o seu filho está viciado e o seu filho está viciado até hoje em dia eu falava de Mônica há 30 anos você dizia já fazem 20 o senhor será que também o senhor espera 30 anos de mim e você dizia o senhor eu vou orar até o fim com Mônica e o senhor diz a tua graça vai ser dada conseguida obrigado tenho aqui que louvar o seu filho o senhor sobre a palavra cura de câncer não sei se a pessoa está aqui ou é em alguma família mas ele dá a vitória cura de câncer essa muralha do câncer será derrubada pelo índice canta forte agora quero mergulhar mergulhe Deus na coração na cor de pé quero mergulhar quero mergulhar a sua poder e a sua do Espírito de Deus e o Espírito e descobrir sua riqueza em teu coração e descobrir sua riqueza em teu coração é tão lindo é tão simples canta forte é tão lindo é tão simples tão simples brisa é tão suave e tão suave e tão suave e tão suave Santo de Deus Suave e brisa Leve o Espírito Santo de Deus Senhor Santo de Deus Senhor Nós vamos estar orando pelo acento profissional do Seu Filho O Senhor mostra com Ele, conduzindo esse jovem para esse trabalho, obrigado-nos para essa profissão acertada, realizadora bem-vindo o Senhor são as lágrimas das mães dos pais que o Senhor hoje está crescendo estão comovendo o coração dele, não só hoje mas o Senhor hoje está sendo tocado e tocando confundindo o nosso vamos a falar o livro vamos a agradecer Deus agradecer Deus agradecer posso sentar na certeza que Jesus virá apresentemos a Ele nossos donos Amém. 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 Concedei a Deus. Que este sacrifício e comemoração de Santa Mônica. nos alcance o vosso perdão e a salvação que esperamos por Cristo nosso Senhor Amém o Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós orações ao alto o nosso coração está em Deus e as graças ao Senhor nosso Deus é nosso dever e nossa salvação é justo e nos faz todos ser mais santos louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro devido em noite agradecendo com Cristo nosso Filho, nosso irmão Ele é o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por nós todos mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia verdadeira por isso aqui estamos bem unidos louvando e agradecendo com alegria juntando nossa voz a voz dos anjos que é a voz dos santos todos para cantar Santo Santo é Santo, Santo é Deus do Universo nosso em toda fé Santo, Santo é Santo, Santo é Deus do Universo nosso em toda fé do céu e a terra o propão glorioso Hosanna, Hosanna nas alturas Bendito que vem em nome do Senhor Hosanna, Hosanna nas alturas Hosanna, Hosanna ao rei Hosanna, Hosanna nas alturas Hosanna, Hosanna ao rei Na verdade, ó Pai, vos sois santo e fonte de toda a santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito Afim que se torne para nós o corpo e sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Santo para ser entregue, abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão, deu graças e o partiu E deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comem Isso é o meu corpo que será entregue por vós Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Do mesmo modo, ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebeu Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazem isso em memória de mim O sangue do meu sangue Eis o externo da fé Nós desejamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa recepção Vem, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho Nós nos oferecemos, ó Pai Pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos porque nos tornaste dignos De estar aqui na vossa presença e vos servir Recevei, ó Senhor, a nossa fé E nós nos suplicamos que participamos do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Falei de nós um só corpo e só Espírito Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Bento Com o nosso bispo Nelson Com o bárbaro desta comunidade, Padre Augusto Com todos esses filhos e filhas Que estão aqui nesse primeiro dia Nesse centro de Jericó E todos, Senhor, os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição E de todos os que partiram nesta vida Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa paz Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos Enfim, nós nos pedimos, tem piedade em todos nós E dai-vos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora de Fátima Com os santos apóstolos E todos os que neste nome do Senhor Santa Mônica, Santa Agostina, nos serviram Afinem-nos louvados e glorificados Por Jesus Cristo, o vosso Filho Com os segredos, com os livros dos segredos Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz, Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém Diz-me o mesmo Amém O que eu venho a dizer Amém Vamos agora Que todo amor e confiança Ir ao encontro de Deus Como o Senhor Jesus nos deveria Ele é nosso Pai Portanto, levante suas mãos Como aquele Filho que espera As mãos do Pai Ir ao Senhor do Pai Para te conduzir Para te abençoar Te consolar Te colocar em pé de novo E vamos clamar Que o Senhor nos ensina Pai, Mãe do Senhor E o Pai do Céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu Como o nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair Mas livrai-nos do mal Amém Livrai-nos de todos os males Ó Pai Daí-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vida do Cristo Salvador Vosso é o reino O poder e a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Disseste aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhes como o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Vamos agora cantar o Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Tirais os pecados do mundo Em liberdade de nós Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Vem de liberdade de nós Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Dá-nos a paz Eu sou o pão vivo Que desceu do céu Se alguém come deste pão Viverá eternamente Eis o Cordeiro de Deus E o pecado do mundo Senhor eu não sou livre Que entreteis em minha morada Mais de Deus Nossa palavra Se ele salva Com a certeza Da sua vinda Caminhemos ao seu encontro Vem de liberdade de Deus Eu quero entrar Por determinação do Nelson Então se deu sério Prevenção Nessa questão da vida instruída Se alguém ainda não ouviu a orientação Mas os nossos Comunhados na mão Recebemos a comunhão na mão Na frente do par do ministro Já a comunhada Não ficar andando com a comunhão Recebê-la na sua mão Se você tem o costume A piedade de receber na boca Pelo menos por esse período Antes que estamos em prevenção aqui De receber na mão Amém? Amém! Eu fui não sair dos lugares Que os ministros vão passar Distribuindo a comunhão Amém! Que bom senhor Ir ao teu encontro Poder chegar e adentrar a Tua casa Sentar-me contigo e guardar na mesma mesa Te olhar, te tocar E te dizer, meu Deus, como és lindo Te olhar Sem merecer, fizeste em mim Tua forada Mas ao receber-te Perfeita comunhão Não se cria, sou em Ti És em mim Minha alma diz, meu Deus, como és lindo Minha alma diz Minha alma diz, meu Deus, como és lindo 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 Acolhendo a Jesus Subindo totalmente ao ser de Jesus Seu corpo, sangue, alma e dignidade Comunhar o amor Em lista da santidade perfeita Santo Jesus, muito orgulhoso Que bom Senhor E ao meu encontro Poder chegar, Senhor Poder chegar e adentrar a Tua casa Sentar-me contigo E partilhar da mesma mesa Te olhar Te tocar E te dizer, meu Deus Como é Tito De lugar De lugar E te dizer, meu Deus Como é Tito Oh, meu Senhor Sei que não sou nada Sem merecer Fizeste Tua morada Mas ao receber-te Perfeita Como o leão Conseguir Só em Ti És em mim Minha alma diz Minha alma diz Meu Deus Como é Tito Sou em Ti É sem mim É sem mim É sem mim É sem mim Minha alma diz É meu Como é Espírito É sem mim É sem mim O ar É sem mim O Senhor Senhor Deus Senhor Sou a Tua casa Seja o Senhor Jesus E meu sol A minha força A minha luz O meu sustento Seja o Senhor Meu tesouro E o pulo Seja o Senhor Que esta comunidade Que a Tua presença Agora Vai derrubando Todas as barreiras Todas as moradas Vai derrubando-nos Amém 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 Senhor, estou querendo uma pessoa que tem um problema uma doença no seu sangue na oração, liga agora Jesus, una Senhor o teu sagrado e sacrifício ao meu sangue cuide o teu sangue Jesus, o poder do teu sangue o sangue de Jesus se asfergito sobre a tua casa sobre os teus negócios sobre o teu trabalho, a tua empresa sobre os teus bens o sangue de Jesus se asfergito sobre o seu corpo enfermo as regiões enfermas do teu corpo e trazendo tua cura, proteção graça rei e salvação obrigada-se portanto a ser feliz quem não é você Jesus é você que não consegue se perdoar há muitos anos foram pecados já o confessou não foi perdoada mas não consegue se perdoar nesses dias de século você conseguirá essa cura interior profunda esse alto perdão desde já se entrega ao Senhor oremos oremos Deus e nos seus santos e nos seus propósitos multipliquemos as nossas boas obras por Cristo nosso Senhor Amém e eu sei que tem muita gente de outras paróquias aqui de outras comunidades que vão fazer esse cerco conosco eu quero dar as boas-vindas a vocês sejam muito bem-vindos a nossa comunidade acolhe vocês com muito amor muito carinho quero pedir a vocês que se sintam em casa se sintam em nossa comunidade e que a presença de vocês faça com que o amor de Deus cresça mais e mais em nossos corações nós sejamos cada vez mais felizes sintam-se bem acolhidos a nossa igreja está pequena mas o nosso coração é sempre muito grande para acolher a todos vocês então muito bem-vindos a todos que estão vindo de outras comunidades e o nosso agradecimento hoje em todo especial ao nosso carista Padre Nunes Padre Nunes que abre desde o ano passado que ele abre o cerco então Padre Nunes muito obrigado pela sua presença sabe que a casa é sua né casa é sua sinta-se em casa sinta-se na nossa comunidade muito obrigado pela sua presença pela sua palavra né que Deus mantenha cada vez mais firme e perseverante na caminhada e hoje pela manhã nós tivemos a reunião do clero e eu dizia para Dom Nelson já estava sabendo que hoje eu ia começar o cerco aqui e ele me pediu assim reze por mim peça ao povo para rezar por mim peça ao povo para rezar pelos pais que nesse cerco se reze bastante pelos sacerdotes sacerdotes precisam muito e nós estamos no ano sacerdotal então reze pelo seu padre o padre da sua comunidade traga todos os dias na sua oração durante esse cerco que Deus conceda saúde paz sinalidade perseverança no seu ministério é muito importante é algo muito grande que você pode fazer pelo seu padre reze também pelo nosso bispo nosso pastor maior ele mesmo está pedindo orações para ele para diocese para todos os sacerdotes então a gente espera contar com as orações de vocês nesse cerco por toda a igreja pelo Papa pelo bispo por todos os sacerdotes então são esses os nossos avisos eu não sei se esqueci é um não é acredito que são esses então pessoal agora nós vamos receber não é padre Munes vamos receber solenemente a Arca da Aliança vem trazendo Jesus Jesus Senhor que é a nossa vida presente na Eucaristia então nós vamos receber com muito amor muito entusiasmo muito carinho nessa abertura do cerco de Jericó vamos fixando nossos hogares nossos corações nesta presença santa maravilhosa e carística do nosso Senhor Jesus Jesus o cerco e carinho provoque essa intimidade essa comunhão maior com Deus do louvor na oração nas celebrações na adoração adoração caríssima muito forte então vamos agora cantar acolher o Jesus Santíssimo na Eva Amém. Amém. Nós todos nós possamos explodir de alegria, de exultação, de gratidão e de fé por esse Jesus. Que resoe a trombeta da voz de Deus. Porém. Acesa fazer partido, de alegria líderes, exultação. Amém. 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 Acea do Atomah В ôm mocne! e eu quero arco da violência eu quero orçamento eu quero orçamento eu quero orçamento que varia nova arco da violência espero ouvir que agora sem cessar a Jesus no céu e a Jesus na terra presente na missão obrigado Senhor graças e louvores se dê a todo o momento vamos a Deus graças e louvores se dê a todo o momento vamos a Deus graças e louvores se dê a todo o momento vamos a Deus e divinência do sacramento vale o gosto nesse momento vai expondo Jesus sacramentado no aspecto quem puder agilhar-se o faz quem não puder permaneça em pé mas com o seu coração prostrado diante de Jesus obrigado Jesus quem sai bendito seja o teu barco por esse primeiro dia desse tempo de Jeová obrigado Jesus vamos cantando, vamos adorando de coração a este Cristo a primeira trombeta se ressou e a voz de Deus está ressoando o poder dessa trombeta em nossos corações em nossas vidas pelas mãos do sacerdote Jesus vem bem pertinho de nós nesta processão mecanística Jesus nos toca no seu olhar pela sua mão pela sua graça pelo seu espírito eu nos toque obrigado muito obrigado eu nos toque Vai cantando e louvando todos os teus maravilhosos! Aplausos 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 Ele poderá resistir Sim, Jesus É a nossa mensagem Seu Senhor Desenvolvido Aqui Desenvolvido Sim, Jesus Ele poderá resistir Sim, Jesus É a nossa mensagem Ele poderá resistir Sim, Jesus É a nossa mensagem Neste lugar Ele poderá resistir Sim, Jesus Ele poderá resistir Seu sangue Precioso A ver A ver Neste lugar Amém 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 Senhor, Jesus, meu amor está Meus anos precioso Aqui, neste lugar Se poderá resistir Assim Jesus derramando em sangue Seu sangue precioso Aqui neste lugar É o Senhor tocando uma pessoa Que tem veias do coração cumpridas Ele está tocando no seu sangue Está desobstruído O caminho das pessoas Vou te agradecer aos seus amigos Averá exames confirmando Esta graça Obrigado Senhor É o sangue de Jesus espalhando Se aspergindo Sobre todos nós Fecha os olhos Fica sangue de Jesus Fala sobre minha casa Sobre minha família Sangue de Jesus Errante-se sobre meus filhos Sobre meus negócios Sobre a minha empresa Sobre o meu trabalho Sangue de Jesus Errante-se sobre o meu carro Sobre os veículos Desabem-se sangue de Jesus Agora sobre a minha mente Sobre o meu corpo Nas regiões enfermas do meu corpo Sangue de Jesus Vai me curando Vai me libertando Vai me restaurando Sangue de Jesus Tenha me proteger Contra os artes inflamados do demônio Dos espíritos maríneos Do poder da maldição Da inveja Do poder do mal Senhor Que me é invocado Por malefícios Por magias e bruxarias Por palavras de maldição Que é além por terra Diante do teu poder Ó sangue de Jesus Você que foi procurada Ostra hoje E sentiu um gostinho De sangue na boca Eu quero confirmar Que esse gostinho Tem a ver com essa oração E se você sentiu esse gosto É que é um gosto de sangue na boca É para você mesmo pedir Todo poder Toda eficácia Do sangue de Jesus Na tua vida É porque esse sangue Está muito presente na tua vida Então se cubra sempre com esse sangue Mergulhe esse sangue de Jesus Aplique esse sangue A tudo que você tem A tudo que você é As pessoas se convivem contigo Aplique esse sangue Invoque esse sangue De Jesus Sobre nós Obrigado Vamos continuar cantando E nos entregando um canto Uma oração Essa é a música que diz Quem canta Reza duas vezes Vamos cantar Vamos cantar Para te E chamar sua atenção Para mim E chamar sua atenção Para mim Eu preciso de ti Senhor Eu preciso de ti Oh Pai Sou pequeno demais Me dá tua paz Me dá tua paz A cultura te seguir Eu preciso de ti Entra na minha graça Entra na minha graça Entra na minha vida Trece o nome em a estrutura Sabe todas as feridas Me ensina a santidade Quero amar somente a Ti O Teu Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Me mudamos a querer Não quero te unir O mais alto que eu puder Só pra te ver Cuidar para Ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de Ti, Senhor Eu preciso de Ti, meu Pai Sou pequeno demais Me dá a Tua paz Pago tudo pra Te seguir Lembra na minha casa Lembra na minha vida Veste com minha escritura Para todas as feridas E ensina a santidade Quero amar somente a Ti Porque o Teu Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim O Teu Senhor é meu bem maior O Teu Senhor é meu bem maior O Teu Senhor é meu bem maior O Deus é o sacerdote, está dando uma única pausa pela igreja, que é o primeiro dia, e a cada dia do cerco, Ele vai acrescentar a volta do dia, amanhã em duas voltas, depois sábado 3, 1, 4, até chegar às sete voltas, às sete voltas, sete processões com os santíssimos aqui. Então, nessa primeira volta, você com Jesus vai orando em mim, Jesus, seja em mim, eu quero estar em Ti, toca-me, Senhor, toca-me. O Senhor está tocando o problema de alimite alérgica, louco e agradeço ao Senhor. O Senhor está tocando uma pessoa que tem depressão, porque perdeu a sua mãe, entregou a sua mãe a Deus em falecimento, mas não consegue se consolar, se conformar. O Senhor está curando você, e se você fechar a minha irmã com seus olhos, você vai ter uma linda visão, uma linda visão de sua mãe com Jesus, de sua mãe, na glória de Jesus, na sua mãe sorrindo e dizendo, filha, sorrida, seja feliz, porque eu estou contigo, do lado de Jesus, mas eu estou contigo, eu estou contigo. Não desanime, não chore, não se tristeça, não pare de viver, de lutar, não pare, filha, de caminhar, porque muitos que estão ao teu lado precisam de estar. E você tem que se deixar curar. Obrigado, Senhor, por esta risada. Obrigado por esta cura, por este consolo que o Senhor dá agora, a esta filha, a esta filha querida. O Senhor torna problemas de eternidade, com o pão de nós, não me agradeço. Vamos continuar cantando, nos entregando na oração cantada a Jesus. Olhos e corações fixos do Senhor, fixos do Senhor. Vem morar eu posso poder nos sent climbing, mecular cumprir você. Pois eu não posso, aquele que me fortalece Não posso, em Jesus Cristo Pois eu não posso, aquele que me fortalece Não posso, em Jesus Cristo Nenhum problema, em Deus chegado Onde é Deus, superado o amor de Deus Nenhum problema, em Deus chegado Onde é Deus, superado o amor de Deus Deus é maior que tudo que me acontece Deus é grande, superado o amor de Deus Deus é maior que tudo que me acontece Deus é grande, superado o amor de Deus Deus é grande, superado o amor de Deus Deus é grande, superado o amor de Deus Não há, não há, não há, não há, não há Que possa vencer Pois eu não posso, aquele que me fortalece Tudo posso, em Jesus Cristo Tudo posso, aquele que me fortalece Tudo posso, em Jesus Cristo Tudo posso, em Jesus Cristo Tudo posso, aquele que me fortalece Parece ser o que me fortalece Aquilo que me fortalece Aquilo que me fortalece Aquilo que me fortalece Que me fortalece Que me fortalece O Senhor pode me liberar O Senhor pode te ajudar a merecer A superar a liberdade A strictly dark com Deus, é isso você está falando, tem o mal tem o poder do mal tem o pecado, tem o vício tem uma tribulação o homem diante do poder e da força e do amor de Jesus amém? coloca essa verdade e essa certeza no teu coração você que tem problemas há muitos anos eu quero te lembrar que Santa Mônica eu quero te lembrar que ela se tornou vitoriosa, e a vitória de Mônica não foi só para ela a vitória de Mônica não foi só a vitória de Agostinho da sua conversão, mas a vitória de Mônica e Agostinho são a vitória da igreja a igreja toda se sair vitoriosa com aquela oração com aquela conversão com a santidade com a sabedoria com a sabedoria de Santa Mônica de Santa Mônica com o testemunho de Santa Mônica então a tua vitória também será a vitória da igreja a vitória do Senhor por isso você não está sozinho você está com a igreja e com Jesus para sermos todos vitoriosos amém diga eu quero ser vitorioso eu quero ser vitorioso com a igreja eu quero ser vitorioso com a igreja vitorioso com Jesus vitorioso com Jesus sobre este mal sobre esta muralha sobre esta muralha em minha vida amém amém canta a aplausos pra lágrimas pra lágrimas tudo pra lágrimas e nos separarmos poderá superar o amor de Deus pode focar isso em um problema e nos separarmos poderá superar o amor de Deus isso é maior que tudo que me aconfeste Deus é grande sobre o poder o amor de Deus é maior que tudo que me aconfeste Deus é grande supremo o rei o amor de Deus é maior que tudo que me aconfeste Deus é grande supremo o rei o amor de Deus que tudo que me aconfeste Deus é grande supremo o rei o amor de Deus que tudo que me aconfeste Deus é grande supremo o rei Deus é maior que tudo que me aconfeste Deus é grande supremo o rei o amor de Deus Deus é grande Deus é grande um aplauso ó Jesus está na porta da minha igreja está na porta dos nossos corações das nossas vidas é impressionante Amém 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 Amém. 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 Bendito e louvado sejas Nóbulos na paredeiro digestivo Nóbulos na perna Obrigado, Senhor Nos tecidos Bendito seja, louvado sejas Eu via passando Uma folhinha, um caminhar E o Senhor me dava esse discernimento É durante o seu É durante esses dias Eu vou dissolvendo Eu começo hoje e vou dissolvendo até o final Até durante esses sete dias Até o sete, até a outra quinta Eu vou dissolvendo Obrigado, Senhor O meu pensamento Eu venho em você, Senhor Eu venho em você A luz do meu 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 Eu venho em você, Senhor Eu venho em você, Senhor Eu preciso perguntar O meu courageous Eu vivo em você, Senhor Eu quero falar que eu Eu venho em você, Senhor Eu só venho em você, Senhor Eu vou myself, Senhor Vamos abalhar o Senhor Agora, receba Nesse primeiro dia do cerco de Jerusalém Você vai receber a bênçãos Do céu lhe desces o pão Que morre em todos os carros Oremos, Senhor Jesus Cristo Nesse admirável sacramento Nos deixaste o memorial da Vossa paixão Vai nos venderar com tão grande amor O mistério do Vosso corpo e do Vosso sangue Que possamos colher continuamente Os frutos da Vossa redenção Vós que viveis e reinais como Pai Na unidade do Espírito Santo Amém Que um salve de Vossa Obrigado Graças e louvores que tenha todo momento Vossa, dízimo e filhíssimo Não são maravilhosas Os irmãos e irmãs Quase repousa o Espírito Santo Rejoelado Amém 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 esteja convosco e esteja no meio de nós Senhor Deus, foque com a Vossa graça, as águas delas, as imagens de escapulários, de rosários toda sorte, Senhor, de deporcionais que temos aqui abençoe a chave das casas dos filículos, dos lugares do trabalho, abençoe as carteiras de trabalho dos Vossos filhos e filhas, as pessoas que estão nas fotografias colocamos também diante de nós neste sexto, os pedidos que estão nesses sextos Senhor, abençoe nós nos pedimos os remédios todas as pessoas que estão aqui hoje neste primeiro dia deste sexto se sintam amadas e abençoadas e também os seus objetivos pensa sobre vocês, sobre os objetivos a bênção de Deus todo o poderoso, do Pai e do Filho e do Espírito Santo, Amém A alegria do Senhor seja a nossa coisa Fiquemos em paz, vamos em paz que o Senhor nos acompanhe Graças a Deus quem for permanecer de pé do silêncio e quem for sair uma boa noite não descanse para todos e o canto final como é a banda e o Senhor nos acompanhe e o Senhor nos acompanhe E aí